Música É o LB Tá ok, que é gostoso, então já tá putando Se é que vem, outra noite, senta com chefão Sabe que é de biquíni, tá na minha versão Tava que é de biquíni, tá na minha versão Tava que é de biquíni, tá na minha versão Tava que é de biquíni, tá na minha versão